Fala pessoal, vou mostrar pra vocês o seguinte, ó Tá vendo essa caixa aqui? O que é isso aqui? A gente comprou produtos lá na Amazon Prime, obviamente ganhando pontos e eu vou mostrar como que isso daqui pode te fazer viajar muito mais Olha só Produto de limpeza, aqui a gente tem homo pra lavar roupa aqui pra máquina de lavar louça, uma embalagem gigante e isso aqui é pra colocar no vaso sanitário A Amazon é um parceiro da Livella, então eu posso ganhar pontos pra cada real que eu gasto dentro do site da Amazon, se eu comprar por um link específico, mas aqui olha só, 3 pontos a cada 2 reais a gente precisa olhar as regras, não é simplesmente ir lá e comprar, então olha só são 3 pontos a cada 2 reais nas categorias, celulares e smartphone, não tô precisando comprar isso cozinha, não tô precisando comprar nada de cozinha, beleza e cuidados pessoais se eu tivesse precisando comprar algo, ótimo mas não tô e um ponto a cada 2 reais nas demais categorias foi isso aqui o que eu ganhei e aí eu sei que muita gente pensa o seguinte ah, mas tá apontando muito pouco, não sei o que e é porque tá apontando pouco que eu vou deixar de apontar? eu tô precisando comprar o produto? vou deixar de apontar por conta disso? é claro que não só que assim, o que a gente precisa pensar é o seguinte isso aqui é uma compra que a gente fez só que tem muitas outras coisas que a gente compra que a gente também ganha pontos pra cada real que a gente gasta e não só na Amazon em vários outros parceiros eu vou tomar uma bronca da Mara que depois, só que eu vou mostrar um guarda-roupa nosso aqui tá cheio de bagunça com algumas coisas que a gente comprou em outros lugares aquela caixinha da Amazon ali vocês estão vendo uma caixinha só que teve uma caixa pra mim uma caixa pra minha mãe uma caixa pra minha sogra a gente viu que todo mundo tava precisando como a gente assina o Amazon Prime pra não pagar frete a gente não pagou frete e a gente conseguiu aproveitar boas promoções esse aqui é o nosso guarda-roupa das bagunças a gente compra as coisas e coloca aqui então a gente compra coisas que a gente sempre usa por exemplo protetor solar a Mari sempre usa esse eu sempre uso esse aqui que não tem cor e a gente usa todos os dias poxa, achei uma promoção na Beleza na Web a gente pagou bem mais barato a gente pontua ali mais ou menos uns 3 ou 4 pontos pra cada real poxa, então esse aqui é um item ó shampoo aqui da Natura a gente usa ela usa o verdinho de vez em quando eu uso o azul compramos também quando eu tinha uma promoção esse aqui não, esse aqui a gente comprou em viagem isso aqui ó soro pra lente a Mari também comprou e ganhou ponto aqui sabonete a gente comprou e ganhou ponto aqui pasta de lente a gente comprou e ganhou ponto esse aqui que eu uso também todos os dias é um gel de limpeza e tal também comprei na Beleza na Web e tem também várias outras coisas ó parte de escova de dente ó tem várias ali tem mais shampoo tem gel de barbear enfim tem várias coisas aqui a gente sempre vai colocando aqui isso tudo aqui é pra falar o seguinte tá o que a gente faz aqui a gente tem uma lista de compras né a gente tem uma virtual que a gente fica compartilhando ali mas eu tenho uma aqui também que eu fico aqui que eu fico alimentando ali né vendo que eu preciso comprar e aí de tempos em tempos eu não fico olhando isso aqui a todo momento né eu não tenho tempo pra ficar fazendo isso mas o que a gente faz cara tá rolando um Amazon Prime putz vamos dar uma olhada lá na lista vamos ver se tem alguma coisa pra gente comprar e aí eu olho encontrei alguma coisa interessante mando uma mensagem pra minha mãe mãe tá precisando aí de ou pra lavar roupa tá precisando de não sei o que achei um preço bom aqui pra gente vou comprar pra mim você quer e aí o que acontece a gente acaba fazendo algumas compras maiores sempre com bastante economia e a gente acumula pontos fazendo isso a gente faz isso pra itens que a gente usa no dia a dia como vocês viram aqui e aí que muita gente ignora essas coisas pequenininhas e olha só o resultado que pode dar no seu dia a dia vamos supor que a fatura do seu cartão de crédito é de 3 mil reais você tem um cartão ponto a 2.2 o dólar tá super alto olha quantos pontos aqui você vai ganhar no mês mas e se a gente desses 3 mil reais aqui da sua conta da sua fatura 500 reais vamos supor que você consiga fazer compras inteligentes como essas que eu mostrei pra você né tô falando aqui de 1 sexto desse valor olha só o que acontece quando a gente faz isso se você pegar 500 reais você vai multiplicar isso aqui por 3 né tô pensando aqui que você vai pegar uma promoção bonificada pra ganhar 3, 4 às vezes mais às vezes menos pontos por real na média eu vou colocar 3 pontos por real você vai ganhar além desses pontos aqui do seu cartão mais 1.500 pontos ao invés de pontuar só 1.138 você vai pontuar 2.638 tá eles mas não é todo mês que eu tenho alguma coisa pra comprar não tem 500 reais todo mês pra comprar eu também não tem mês que eu não compro nada tem mês que eu compro muito mais tem mês sei lá que eu preciso comprar presente alguma coisa e aí é muito mais do que 1 sexto do valor da minha fatura por exemplo né e aí vamos exponenciar isso aqui vamos olhar isso aqui vezes 12 porque são 12 meses no ano olha só posso ganhar aqui 31.600 pontos com o gasto do meu cartão de crédito se eu considerasse só os pontos da minha fatura só gastando com o meu cartão de crédito normal olha só como é que ficaria eu ganharia só 13.000 pontos eu tô ganhando aqui quase 3 vezes mais se eu fizer isso aqui e aí esses pontos eu faço questão de na maioria das vezes acumular em programas de banco porque eu posso esperar uma promoção de transferência e transferir esses pontos com bônus seja pra Latam seja pra Smiles seja pra Azul ou seja pra qualquer outro programa de fidelidade e aí o que eu posso fazer pegar passagens como essa aqui por exemplo tô no site do Latam Pass buscando uma passagem por pontos aqui de Guarulhos para Santiago uma passagem por 12.000 pontos mas esse horário aqui é ruim pra mim 7.15 da manhã também é ruim isso aqui é uma sexta-feira é quando eu posso voar 5.45 pô dá pra ter uma flexibilidade lá com a Mari talvez ela consiga voo direto chegando em Santiago 12.000 pontos mais 55 reais de taxa de embarque uma excelente passagem pra fazer tudo muito simples sem molecagem de ficar comprando pontos estocando na garagem pra tentar vender sem fazer rolo nenhum é só comprando que você já compra no seu dia a dia pra você poder viajar muito mais você tá comprando exatamente o que você compraria só que de um jeito diferente pra você conseguir acumular muito mais pontos isso aqui é exatamente o que você aprende lá no Viajar Mais Comilhas se você quer aprender só comenta aqui VMCM e aí e aí Obrigado.